E aí, senhoras e senhores, ele é esse aqui, tá falando do senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, vamos jogar aqui, Bad Wars, e mano, vamos que vamos então ganhar isso aqui E galera, juro, mano, tomando um pique aqui pra ganhar e tudo mais E pessoal, se você curte Bad Wars no canal, não esquece do seu like, porque é muito importante E também outra coisa muito importante mesmo, o canal tá chegando a 2 milhões de inscritos, então se você for inscrito aí, divulga o canal pra todo mundo E se você não é inscrito do canal, se inscreve, beleza? Bom, galera, hoje, mano, hoje eu quero ganhar isso aqui muito rápido, tá ligado? E também eu quero, mano, sei lá, mano, eu quero mitar, mano, eu quero mitar e tudo mais Deixa eu já proteger aqui o negócio aqui, ó, pá, tudo mais, aqui, ó, vou, 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 vou Vou que eu posso proteger errado, mano, por quê? Porque eu tenho bloco infinito, meu parça Eu tenho bloco infinito, tá ligado? O nosso diamante, mano, aqui eu jogo rápido, vocês estão ligados, né, galera? Vocês estão ligados que eu jogo rápido? E, galera, eu tenho um aviso também muito importante pra vocês, que é o seguinte, é na descrição do vídeo Tem as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, Facebook, Twitter, vai lá e me segue, né, mano? Tipo, a gente trocar uma ideia e tudo mais, né, meu? Calma aí, deixa eu vir aqui, boa, fechou Tá, tá vindo um cara aqui, mano? Se ele matar, eu vou ficar muito puto, mano Mas eu vou ficar muito puto, meu Bom, o seguinte, o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui na nossa ilha Já vou colocar a nossa Protection 1, né, nossa armadura E aí, virgir, você tá bravo, mano? Você tá olhando pro lado aí, pá, como se não tivesse nada Bom, vamos que ir, vamos Já colocamos a nossa proteção na armadura Deixa eu vir aqui também comprar uns blocos Vou colocar aqui no baú Mano, dura que eu tô sem espada de pedra, mano, tranco de madeira mesmo, tá ligado? O cara é bem louco, né, mano? E aí, porra? Nossa, já toma, né, amigão? Só pra você ficar esperto, né, meu parça? Meu parcinha, só pra você ficar esperto com o fodinho Calma aí Ainda que o cara vai renascer, né, mano? Só matar ele de novo, calma aí Ah, mano, droga Pera Ixi, ixi, é o combo Mano, eu jogo muito esse minigame, velho Na moral, acho que eu sou o deus desse minigame, mano Calma aí, boa Fechou, mano, aqui é como ganhar fácil, tá ligado, mano? Mano E aí, parça? Tô usando a porcaria do Iron, mano, pra bater Eu vou acabar morrendo ainda Calma Matei, fechou Boa, vamos lá pegar a esmeralda, então, agora E, mano, levamos aqui já o primeiro, mano Muito simples mesmo, mano Que que é isso, senhor Pedro? Você é desse mundo mesmo? Zora, galera Eu vou que você, galera, fica meio puto comigo Tipo, falando que eu fico me achando Mas não me acho, não, mano Eu só brinco só, tá ligado? Bom, vamos que vamos Poxa, esse cara vem aqui, eu vou ficar muito chateado Corre Pera Mano E agora, enfrentar ou não enfrentar? Enfrentar Bora Bora, 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 bora Boa Aqui 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 E Fechou Partiu Corre, galera Corre o máximo que eu consegui agora Peguei tudo, mano Tudo que eu tinha direito ali Boa Fechou E aqui GG Vamos colocar sharpness na espada E já vamos ter, mano Uma armadura de diamante Mano, isso aqui é como ganhar muito fácil No Bad George, mano Ai, que habilidade que eu tô Calma aí, deixa eu vir aqui Boa Sharpness Fechou Agora vem aqui, mano, ó Já coloca isso aqui Boa Guarda aqui, ó No baúzão Tá ligado? Agora a gente vem aqui, mano Faz finalmente uma espada de pedra Ahn Comprar isso E isso Fechou Ó, dá pra comprar ainda mais uma Boa E agora compra em bloco, mano Boa, galera Mano Toma muito forte, mano Tipo, de verdade mesmo Bom, fechou Agora é o seguinte A gente jogar o joguinho, mano Tipo assim, ó Vamos pegar um pouco de esmeralda E meio que atacar rápido os caras Tá ligado? Que daí a gente pega a esmeralda E faz enderpeel, mano E a faz enderpeel Já fica boladão, tá ligado? Já fica muito forte E manda os caras longe, mano Vamos que vamos, então Mano Vocês tão ligado que Eu curto muito esse minigame, galera Então deixa o like nesse vídeo Se vocês querem mais vídeos de De Bad Wars no canal, tá? Porque vai depender muito de vocês, tá ligado? Se tiver muito like nesse vídeo Vai ter muito mais Bad Wars, entendeu? Então vamos que vamos Ih, parece que tem um hack, mano Parece que tem um hack na partida Isso não é legal, cara Isso não é legal Pera aí Sobrou duas ali ainda Fechou? Dois dima Vou vir aqui Vou colocar gerador de minério, mano Dane-se Bom, mano Já tô com o enderpeel Eu vou achar um cara pra focar Que eu acho que vai ser o... O roxo Aquele cara lá, ó Mano, dura que o enderpeel Não vai chegar lá Esse pá ele é hack, tá ligado? Mas, mano Vamos que vamos Bom, fechou Calma aí Quebrei É nóis Esse cara é hack É hack É hack Mas vou levar Fechou? Levei? Boa Mano, esse pá vai me matar, velho Ah, não vou não Tem ponte aqui Demorou Mano, olha isso aqui, mano Nem 5 minutos de vídeo Eu já vou ganhar isso aqui Que isso, mano Ai, eu ia Quase que eu caí Mano Muito fácil, mano Muito easy Calma Você vem pra cá, então Vamos levar o cara Esse cara é da hack Ela do roxo, mano Certeza Porque ele já nasceu Meio que me batendo Tá ligado, mano Se o cara da azul Tiver na minha Ele é mancado, hein, mano Aí eu falo que é mancado, hein, mano Ah, não É mais azul não, mano É verde Calma aqui, ó Boa, vamos Boa, fechou Aqui Quebra aqui Ah, mano GG, mano Ó, 5 minutos de partida, mano Que isso, mano Como ganhar muito fácil No Bad Wars, mano Não tenho o que falar, mano Não tenho o que falar Vamos então Para a próxima partida Vai deixando seu like E é nóis Bom, galera Vai começar aqui a segunda partida, mano Caraca Doas Doas partidas de Bad Wars No vídeo Mano, juro, velho Eu ganhei muito fácil aquilo lá, velho Muito fácil mesmo Até hack esse pau levei, mano Muito boa Muito boa, muito boa mesmo Bom, vamos que vamos então Imagina nessa que eu também ganho rapidão Meu Deus do céu Mas essa aqui eu vou jogar normal Também naquela eu joguei normal, né Vamos dizer assim Mas sei lá Tipo, não sei o porquê Que eu fui muito rápido Mas ok Bom, diamante ali, né Esse mapa aqui é escuro, mano Que é mais difícil jogar nele Eu não gosto muito de mapa escuro Tá ligado Bom, deixa eu vir aqui Parece que esse mapa aqui Curti vir mais Mais ouro, né, mano Porque tá tenso aqui, mano Vem ferro, mano Esse mapa aqui é o mapa do Pac-Man, mano Muito fera Bom, deixa eu partir pra cá então Rapidão Vamos que vamos Pro diamante Vai, bloco Duplica Ah, mano Que droga Vou ter que voltar aqui Mas, mano Perfeito, velho Deixa o like nesse vídeo Vamos que vamos então Tamo jogando bem pra caramba Tão ligado? Muito bem mesmo E é isso, mano Vamos só guardar os minérios Ali, pá Tudo mais Calma E Se acredita Deixa eu vir aqui Pá Pum Pá Beleza Tamo aqui com dois dimas Vai, vai, vai Três, 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 três Isso, meu amigo Boa, três diamante Mano, dura que eu tô sem espada, hein, mano Mas vamos que vamos Vai, dance Vamos meter o louco, mano Pegar uma Ah, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou, caramba Calma Você tá me tirando, né, mano Calma Vou matar na mãozinha esse cara Muito noob, mano Muito noob Muito noob Boa, 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 boa Mano, esse cara tá me tirando, né Mano, cadê a minha esmeralda, velho Que eu peguei, mano E aí, mano Eu peguei a esmeralda, tio Mano, eu peguei a esmeralda, mano Eu não tô ficando louco, não, galera Creio eu que eu tinha pego a esmeralda Não sei o que tá acontecendo Mas beleza Ou não, eu não peguei Não sei, eu tô ficando louco Mas ok Vamos voltar pra nossa ilha, então Já estamos aqui com bastante dima também Vamos colocar armadura e juntar pra porchar Pra eles vão matar o cara na mão, mano Que isso, mano Isso foi muito bom Deixa eu vir aqui Pera Fechou Agora vem aqui, coloca isso aqui Boa Dropa aqui Aí, voltou minha espadinha Boa Mano, minha espada tá bugando, velho Não tô gostando disso Boa Aqui, aqui Papum Ah, que droga O cara de comprar bastante bloco Fechou Bota aqui, aqui Posso mudar aqui? Posso Boa, beleza Tá, eu vou comprar aqui, então Isso, isso Isso, isso Fechou, galera Bom, mano Vamos aqui, vamos então Dar um rolê Eu vou naquele Cian lá, mano Aquele Patrick Porque esse cara meio que me focou Mas antes disso Eu vou pegar aqui os diamantes Vou voltar pra minha ilha Porque eu vou fazer aqui a porcaria Ah De um Sharpen nessa minha espada, mano Calma aí Boa Fechou, mano Vamos que vamos Tem muito segredo aqui, não, velho Bom que eu podia levar esse verde do meu lado também, né É isso que eu vou fazer, mano Calma aí Partiu no verdão Boa Partiu, partiu Vê minha ilha como tá Tudo normal Ok E aí, verdão Vamos vir aqui, ó E Fechou Level verde Boa, ele vai subir torre Então demorou Tá com uma TNT aqui só pra Dar uma dificultada Boa Volta pra minha ilha, mano Que eu voltando pra minha ilha Eu vou colocar aqui uma água de cura, eu acho Deixa eu ver Aqui Boa Agora a gente tem cura, mano Esse é bom Ah, fechou, galera Partiu, mano O verde tá sem cama já Já tá desesperado lá em cima Fazendo torre Vamos que vamos, então Mano, agora a gente tem que ir pra aquele Cian ali Que aquele Cian me focou muito hard, mano Ele já veio logo de início em mim, tá ligado? Eu não gostei desse cara Bom, vamos que eu, então Tchau, mano Te matei na mão, você acha que eu não vou te matar nesse Pra que isso? Deu louco no cara O cara ficou bom do nada Isso já é estranho Não pode acontecer isto Putz, ele tá colocando obsidia, mano Boa Ah, mano, ele tá colocando obsidia, velho Juro, ferrou Ele tá colocando obsidia Se esse cara ficar vivo, mano Já era Mano, tem que focar esse Patrick, mano Putz, ele tá colocando muito obsidia Caraca, mano Peraí Boa Deixa eu vir aqui Mano, não acredita nisso, mano O cara tá colocando obsidia, velho O cara ali, ó Querendo me focar mesmo, meu irmão Que isso, mano Não é assim que as coisas funcionam, não, parça Eu tenho uma coisa mais preocupante pra fazer agora Tá ligado, meu irmão? Que é matar um cara que tá colocando obsidia na ilha dele Tá ligado? Isso sim que me preocupa um pouco, mano Pera Boa, galera Calma Boa, matei Que isso, não matei? Ah, matei Fechou Vou levar ele, mano Vou lá pra ele do azul, mano Ah, azul já era Ah, não Tem cama ainda Porcaria, mano Duro cara tá colocando obsidia Eu não posso meio que demorar, não, mano Vai ser tenso ficar levando aquele cara, tá ligado? O azul tá lá Mano, eu não mandei esse azul me atacar Vocês mandaram? Vocês mandaram, galera? Deixa nos comentários aí Vocês mandaram esse azul me atacar? Eu não mandei ele me atacar Me atacou porque quis Calma aí Boa Tá correndo, boa Vamos pegar ele Vamos pegar ele Tem que pegar ele na corrida, mano Bora, 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 bora Calma Dura que ele vai quebrar minha ilha, mano Filha da mãe, velho Filha da mãe Mas não Mas não, mas não, mas não Calma Que tenso, mano Que tenso, mano Vai, juro Deixa o like nesse vídeo, mano Que isso Morre, mano Boa, levei Dura agora o seão, né, mano O problema maior vai ser esse cara agora, mano O cara tá com a porcaria lá do negócio Comprei Não deu pra comprar Nossa, mano Seguinte, mano Já que ele tem obsidia Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar gerador de minério na minha ilha Eu vou colocar haste Que é o único jeito de eu matar esse cara, mano Que com o obsidia vai ser tenso, mano Tenho cinco Ó, vai dar pra colocar haste um E colocar gerador de minério Gerador de minério pra gente ter mais ouro E a gente vai ter mais facilidade de matar esse cara, mano Esse aqui é um vídeo de como ganhar fácil, tá ligado? Então é isso, mano Vamos que vamos Boa, fechou Tamo com o haste, tá ligado? Então vamos fazer aqui a picarita de dima Ué, quanto custa? Nossa, dezesseis, mano Nossa, caro Bom, deixa eu vir aqui Fechou, mano Vamos pra ele dele Deixar uns ferros aqui Aqui Boa Tamo indo, galera Vamos pra esse cara Eu tô com o race Então o race a gente bate um pouco mais rápido Né? E é nóis, mano Vamos que vamos pra ele dele Bora, bora Patrick O cara tá protegendo Mano, tenso ali, velho O cara tá tenso, meu Fica de dito Calma aí Ih, irmão Mas esse cara aqui tá muito estranho, mano Sabe por que eu quero matar ele rápido? Porque ele tá estranho, mano Calma Droga, deixa eu matar ele de novo Ah, ele vai me matar Boa, não vai não Calma, vai, vai Calma Quebrei, fechou E aí, meu irmão E aí, meu irmão Você queria me dificultar na partida, mano? Boa, levei Fechou Vamos no branco agora aqui, ó Já pega a carruagem, mano E a leva também Quebra também Nossa, mano Esse cara é muito fácil, mano Mano Ou eu tô muito bom nesse jogo Ou não sei, mano Os caras não reviveram, não, né? Esqueça da partida Ah, então fechou Boa, vamos que vamos, então Falta levar só o roxo E... Fechou, mano Ih, fechou o rolê Joguei muito, mano Joguei muito, mano Que isso, o cara tá ali Putz, ferrou Calma aí Deu que eu não posso morrer pra ele, não, mano Se eu morrer pra ele Ele tem espada de dima e causa de dima É o que eu tô percebendo ali Se eu morrer pra ele Ele vai me ferrar um pouco, mano Porque ele vai na minha ilha, é certeza Tô com nove dima, mano Fechou Vamos aqui, vamos Só não posso cair agora Mano, olha a minha cama Nem protegida, tá, mano Isso aqui deve ficar jogando com o login, mano Calma aí Haste Hum, não tem como fazer mais nada Então, beleza Tá Vamos vir aqui, ó Comprar isso Isso Boa Isso, isso Fechou, mano Partiu Vamos, você tem como comprar Sei lá, meu gole Não tem não Então bora Mano, vamos que vamos Então pra ilha do cara A gente tá bem forte, mano Provavelmente acho que ele colocou também Nossa, olha a proteção do cara Tá muito tensa Coloquei proteção 2 Coloquei Então, fechou Fechou ele Tá na ilha dele Boa Vamos que vamos Mano, juro Deixa muito like nesse vídeo Tá muito épico esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Né, porque, mano Vocês curtem muito Esse minigame no canal Então quero que vocês deixem muito like nesse vídeo Muito, muito, muito like mesmo Bom, fechou Ah, mano Sai fora, mano Calma aí Putz, se eu tivesse mais uma TNT, hein Boa, vamos Ih, já nasceu com o espadiário Calma Boa Levei Deixa eu comer Ah, mano Vou morrer Morri Que ódio, mano Sabia, velho Sabia Mano, ele tá com gerador OP Por isso que ele tem os itens, velho E se pá, sem brincadeira Deve ter obsidian lá Calma aí Comprou bastante bloco Deixa eu pegar aqui os minérios Se pá, porque ele tá gerando É, gerando esmeralda, mano A vida dele, mano Que ódio, mano Bom, vamos que vamos, velho Levar mais TNT lá Boa Calma aí Ah, eu dou se ele tiver coisa Ela ferrou, mano Se ele tiver obsidian, galera Ferrou muito se ele tiver obsidian Porque se ele tiver obsidian Eu não tenho picareca, mano Ele ferrou De tudo, doido Por isso que ele tá forte Eu tenho gerador de... De esmeralda, mano De esmeralda, tá ligado Tá muito OP aquele cara ali Tá muito forte, mano Eu vou ganhar fácil isso aqui Porque o cara tá muito, muito OP, mano Olha isso Mal morreu e já compro os itens, tá ligado Boa Calma Pera aí Ah, mano, tem obsidian Não tem, não Burro Calma aí Ah, mano Ainda vou morrer pra esse pá Calma Ah, que ódio Mas tá sem cama Relaxa Até lá acho que ele tá sem cama Mano, mas pelo menos conseguiu me levar Ahn Mano, o cara... Não, sério Ele moscou, mano Foi muito pangou agora, velho Porque, tipo assim, mano O cara tinha As coisas, mano Ele tinha bastante esmeralda E nem protegeu, mano Com obsidian, mano Nossa, pangou muito E eu tô indo aí, mano Ah, vou assim mesmo, mandando-se Devo nada pra ninguém, não Fui Vamos aqui Vamos só matar o cara Porque ele tá com a espada de esmeralda Esmeralda não é diamante, mano Esse é o tenso, né, mano Que aí Ferrou O meu rolê Né, molecada Vamos aqui, mano Pera aí É, o cara lá Tentar matar ele, mano Tá com arc flash Esse pá Que isso, jogo Tá me bugando, mano Só porque eu tô jogando bem aqui, mano Só que... Eita, calma Ei Mas ele é bom, mano Como é que ele é bom? Ele tá forte, mano Aqui, ó Boa, vamos Nossa, tá muito forte Mas não vai matar eu Não é possível Nossa, GG, mano Ganhei isso aqui, mano Muito épico mesmo Levei 5 camas E ainda me chamou de hack, mano Que isso, mano Vocês tão vendo aqui, galera Com o que ganho muito fácil Bad Wars Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixar muito like mesmo Que é muito importante Se você é novo no meu canal Se inscreve Eu tô postando aí 3x por dia 1h30, 7 da noite, 9 da noite Também na descrição Tem minhas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter Vai lá, me segue Que é muito importante Manda o canal pra todo mundo Pra gente bater 2 milhões de inscritos Se inscreve aí É nóis Até o próximo vídeo E falou Tchau Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau 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 Tchau